Elite Book, nunca ouvi falar. É aquele notebook de guerra? Tipo, vai pra tudo quanto é canto. É HP, ó. E aí, foi? Cadê a bundinha do Pointer? Vamos pôr ele aqui. Oi? Ah, tanto faz. Ah, você quer que... Não, é aqui, ó. Tá aí. Aí, foi? Tem que melhorar aqui. Ô, Vitor, me ajuda aqui, ó. Esse aqui eu perdi o canal. Pera aí. Alô, alô. Esse aqui, ó. Segundo. Alô. Tá desligado. Alô. Alô. É, aquele é mais baixo. Então, estamos na hora ou não estamos na hora? Estamos na hora. Tati. Obrigada. É. Gustavo. Gustavo. Olá, pessoal. Eu nem acho que eu preciso de microfone, porque eu tenho um megafone na garganta, mas... Bom dia, quase boa tarde para todo mundo. Eu sou a Tati Chimenez. Eu sou gestora de conexões e ecossistema na DB. E estou junto com o Gustavo. Vou deixar ele se apresentar, né? Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Sou o Gustavo Moreira, especialista em projetos de inovação dentro do Sebrae. Então, a ideia hoje realmente é isso. É tentar mostrar essa conexão entre empreendedores de TI com os pequenos negócios, que é o público do Sebrae. Se a gente trabalha com empresas aí com faturamento até 4,800. E a ideia é trocar essa ideia com a Tati, que tem um conhecimento mais técnico mesmo. Eu tenho conhecimento mais de negócio. E trazer um pouco até da experiência que nós já fizemos de projetos que foram muito exitosos aí junto com o pessoal da DB. Então, pessoal. A gente até tinha pensado em várias coisas, mas foi mudando um pouco o storytelling da nossa conversa. E aí eu vou trazer para vocês, assim... Oi, pessoal online. Eu vou trazer para vocês uma metáfora. Todo mundo conhece a história do Pedrinho e do Lobo? Olha o Pedrinho... O Pedrinho vai lá e avisa todo mundo. Olha, o lobo está vindo. E o vilarejo não vem. Aí ele vai e avisa de novo. A gente pode imaginar as tecnologias e a inovação como o lobo, né? E várias pessoas, assim... As pessoas, os pequenos negócios, né? Como a aldeia. E aí, dentro disso, a gente agora tem a capacidade... Quem chegou, Pedrinho, na verdade, na minha história, ele já estava enxergando vários conceitos que nem são desse século, né? Que não vieram do milênio, mas que a gente não tinha capacidade computacional para fazer. A gente não tinha tecnologia suficiente. E aí, o momento parece ter chegado. O lobo veio. Porque a gente agora tem capacidade para exercitar conceitos que são do século passado, que antes a gente tinha teoria. E, dentro disso, o lobo veio para os negócios. E agora, antes, curvas que levavam 50 anos para poder mudar, estão levando cinco. Vão levar dois e vão acontecer instantaneamente. Então, esse é um pouco do cenário, né, Gustavo? O lobo, que seria a demanda e a pressão do mercado, chegou. E a gente tem que se adaptar. É isso, é isso. E, na realidade, assim, onde a gente entende, que é até uma estratégia nossa, que a gente já está começando a trabalhar e reforçar isso dentro do Sebrae, principalmente em 2024, é um pouco disso que a Tati disse para negócios tradicionais. Porque, vamos lá, a grande parte do público que o Sebrae trabalha, eu trabalho na área de inovação, com empresas de base tecnológica e startups. Mas, cara, é 1% dos negócios dentro do Sebrae. 99% são negócios tradicionais. E esse é o grande esforço que a gente vai fazer para tentar, vamos dizer assim, fazer o, tu gosta de usar o termo, aquele letramento... Letramento digital. Letramento digital. E eu falo de digitalização, ou seja, usar essas tecnologias, que antes pareciam muito distantes de todo mundo, agora não estão. Então, o grande desafio nosso e da DB, com certeza, a gente tem algumas ideias juntos, é exatamente trazer essa tecnologia para que ajudem os negócios tradicionais a refinar modelos de negócio, a conquistar novos clientes, a melhorar a sua operação, a incrementar suas vendas, trabalhar melhor a questão do marketing. Então, a gente entende que é muito isso, assim, de tentar trazer tecnologia, os empreendedores de TI, que é o próprio título aqui da nossa fala, quantas possibilidades a gente vislumbra aí de ajudar aos pequenos negócios de base tradicional, a fornecer soluções, fornecer tecnologia, desenvolver projetos e, de uma forma consistente, ajudar esses negócios, pequenos negócios, a se desenvolverem cada vez mais com base em tecnologia e inovação. E tem uma coisa que o pessoal de TI, eu digo, eu me incluo nisso, né? Sabe bem, é bem retratado, estereotipado, é que, às vezes, a gente tem a sensação de ter razão na hora errada. Então, é o mesmo que o fracasso, né? Ter razão na hora errada, a gente vê agora, eu trouxe aqui o exemplo do metaverso, né? A nossa vida virou inferno quando o Mark deu essa hypada no Buzz, e aí a galera vinha, eu quero, por quê? Logo, a pergunta seguinte é, ai, é um second life de novo? E não é, né? Porque a gente não tinha, exercitou várias coisas que no passado não tinha, a gente não tinha essa capacidade de processamento, né? Hoje a gente tem. Mas e aí? Como adaptar? Como explicar? E a gente fez, logo no início da hype aqui, um exercício com o Sebra X para poder fazer esse letramento digital de uso, explicar layers de imersividade com pessoas. E aí o Gustavo pode contar, como foi esse relato, né? Foi bem difícil, mas trouxe um interesse, principalmente. Trouxe mais claramente a discussão para a pauta, para que os negócios pequenos pudessem nos dar. Até que não é o metaverso que vai resolver o problema, não só as leis de tecnologia, é a aplicação possível. É isso, é isso. E a gente trabalhou bem no conceito de, vamos dizer assim, que isso aqui foi um conceito, foi um protótipo que a gente fez, testamos junto às lideranças, e acho que essa mentalidade de protótipo é bacana, muitas vezes eu estimulo muitas empresas, projetos que eu tenho a trabalhar nesse sentido, trabalhar com protótipo, a primeira versão, a segunda versão, sem tentar entregar lá o estado da arte, porque muitas vezes não é o que o cliente quer. Então acho que aqui a gente teve um sucesso bem legal de testar uma versão mais, vamos dizer assim, mais simplificada, e aí já ter o feedback das próprias lideranças do Sebrae, para a gente ir sempre avançando e mostrando que, cara, existe essa tecnologia, de que forma a gente consegue otimizar e potencializar as nossas capacidades, né? Aí aqui embaixo eu trouxe, assim, para quem, para tangibilizar um pouco, quantas pessoas a gente sensibilizou e letrou com isso? 330 pessoas simultâneas observando como essa tecnologia, entendendo para que usar no seu contexto, né? Foram 14 salas simultâneas criadas com interação, e a gente fez tudo isso em dois meses de projeto. Aí, aqui tem uma linha do tempo, de quanto a gente foi evoluindo nisso, né? Dado o primeiro passo, a gente começou a tentar trabalhar, tá, e a hiperconectividade, porque o Sebrae, ele tem essa característica de conectar. Então, a gente pensou, tá, temos um espaço físico, que é lá no Tecnopulc, já temos outros clientes, como Secred, como a Conexo, do grupo Randon, que já estavam. Como que a gente consegue fazer todo mundo estar junto, presencialmente, e fazer o hiperjump? Será que funciona o hiperjump de uma sala para outra? É, eu acho que aqui a gente tem uma experiência que a gente sempre fala fígita, ou seja, esse espaço que vocês estão olhando aqui é muito parecido, para não dizer igual, ao espaço físico que a gente tem dentro da PUC. Então, a gente está tentando fazer uma experiência tanto física como digital para trazer, cara, novas possibilidades. A ideia é que isso aqui seja um espaço de autoatendimento, tanto físico como digital. A DB está trabalhando a parte de autoatendimento presencial também. Então, a ideia é que a gente entregue diferentes modelos de negócio, diferentes possibilidades de acesso para os empreendedores que buscam o Sebrae. Então, a gente está conectado com a PUC, a ideia é validando isso, a gente levar também essa solução para o Caldeira. Então, a ideia é essa, é trabalhar de uma forma em diferentes frentes para entregar conteúdo relevante do Sebrae. E aí, para quem está pensando, estudando sobre isso, vem um aprendizado gigante para a gente. Que foi assim, aqui nesse exemplo, a gente tem Digital Twins, que são espaços escaneados e renderizados. A gente teve que entender será que o conceito de pessoa tem que ser traduzido no formato humano? Precisamos entender performance democrática dos diferentes aparelhos envolvidos e várias questões que estão para além da tecnologia, como representação humana. a gente faz isso, mas a gente vai conseguir ser plural o suficiente? Será que é isso? Qual é a medida do suficiente do realismo? E o que pode ter uma estética otimizada para um espaço que vai acessado por múltiplos devices e múltiplas pessoas? Eu acho que o grande aprendizado que a gente teve aqui em conjunto foi aprender a medida do bom e não perseguiu o ótimo. Não, não, isso eu até acho que adiantei quando eu falei, na realidade aqui é o espaço físico, então vocês vejam que ele é bem parecido com o espaço digital que a gente mostrou antes para vocês. E é esse ambiente, que depois a Tati tecnicamente pode explicar melhor, mas a gente imagina que seja uma espécie aí de... como se fosse o Amazon Go, o cara chegar ali e conseguir acessar todos os conteúdos do Sebrae independente da sua vertente. Então aqui a gente pode atender negócios tradicionais, a gente pode atender startup, pode ser consultores do Sebrae, ou seja, tem consultores que querem se cadastrar, são consultores e querem saber como é que se cadastra dentro do Sebrae. Então tem tudo ali, vamos dizer assim, na palma da mão e ser um ambiente, vamos dizer assim, inteligente em relação não só a conteúdo, mas também a acessibilidade. E a Tati pode explicar melhor ali, de a gente ser um espaço tanto automatizado como de autoatendimento. Aqui, gente, aí vamos trazer um pouco para a mentalidade do negócio, porque é isso, vamos experimentar no contexto e quantos negócios sofrem com a necessidade de poder estar mais, de não ter tanta fricção, de ter pessoas, de ter o seu atendimento. Quantos empreendedores, quantos meios são empreendedores e podem ser beneficiados por uma automação, por um espaço que seja controlado. Aí a gente está falando de quantos varejos, quantos pequenos varejos, quantos consultórios médicos, quanta gente, porque assim, às vezes eu tenho a sensação que a gente evangeliza para o evangelizado, né? A gente aqui falando de TI para quem é da TI, para empresas que já adotam TI. Bom, a vida ficou mais fácil assim, né? Agora, como que a gente leva isso para 90% do nosso mercado que está precisando de ajuda? Será que a gente sabe qual é o problema? Será que a gente escutou? Será que a gente sabe como apoiar? Ou será que a gente vai ficar na bolha da tecnologia para a tecnologia, evangelizando profissionais da tecnologia? Ah, esse aqui é bem legal. A gente foi... Ah, então começamos a saga o ano passado de percorrer todos os eventos de setores, setoriais. E aí nós nos deparamos com a necessidade diária da tecnologia. O que a gente fez? Usou conceitos de tecnologia hard para poder trazer para o agricultor, isso aqui foi numa expo direto, conceitos como blockchain, automação, geolocalização. Mas como que a gente ia fazer isso sem o agricultor dizer Ah, que ótimo! Então, a gente criou algo super visual, que foi uma... A gente fez um blockchain dos dados, a gente integrou direto com as redes sociais, e sim, essa parte de visibilidade, de marca, de engajamento é a missão de muitos players. E conforme a gente foi populando, ele populava a foto na rede social, marcava a geolocalização, porque se for direto, é um evento que vem pessoas do mundo todo, então criamos um grande mapa de calor, e a gente fazia com que essa população de dados ativasse uma sementeira. E aí o legal foi que... Ah, mas isso tudo faz sentido? Não, só uma demonstração de capacidade. A partir daí, senhoras agricultoras de 90 anos vieram, disseram que entenderam e começaram a idear. Eu posso automatizar a minha estufa? Em vez da sementeira, eu poderia ter fotos do meu animal agropecuário, e isso poderia ter o dispenser de alimentação comigo aqui. Ah, eu poderia ter mapeamento da minha plantação, até que chegou uma pessoa do vinho, e nos disse assim, gente, isso aqui pode ser o rolhômetro do mundo, as pessoas tiram fotos das suas rolhas de vinho, e botam a hashtag do momento, a gente consegue rastrear onde os vinhos nacionais estão no mundo todo, e criar um engajamento com momentos, isso aqui podia mapear para a gente, onde no mundo o vinho está sendo consumido. Isso que a Tati falou é legal, porque ela trouxe para uma... Isso é bacana de a gente não ter nada combinado, porque dentro dos projetos, dentro do Sebrae, que eu já me envolvi em mais de 400 projetos, tem um negócio que eu acho que é legal, que a tecnologia que eles desenvolvem, recebem recurso para isso, a gente faz uma pesquisa sempre no final, e essa tecnologia que ele se propôs a desenvolver, ele não cria só um produto, ele cria uma média de 2,5, fazendo uma média entre todos os projetos, ou seja, ele não cria só aquilo, ele também vislumbra outras oportunidades de negócio, que é um pouco disso que a Tati falou, ela falou da tecnologia, ela está abrindo e vinho, já abriu outros mercados, abriu outras frentes, e isso é legal pelo seguinte, quando você está estudando, trabalhando a tecnologia, desenvolvendo projetos, e está atento e vendo possibilidades, historicamente nos nossos projetos, ele não desenvolve só aquilo, ele desenvolve aquilo, e pelo menos mais 2 e alguma coisa, na média dos projetos, isso é muito legal. E aí até um desafio para a gente que está aqui expondo, ou falando, ou nas trilhas, será que a gente consegue explicar o que a gente faz para a nossa família, para algum negócio? E quem que é o detentor desse conhecimento? Aí essa aqui foi uma experiência que a gente fez para usar stable diffusion e gptchat, de forma a colocar isso na mão das pessoas. Onde a gente fez isso? A gente colocou, entendeu junto, e colocou isso dentro do segmento moveleiro. E aí a capacidade de poder fazer, qualquer um vai lá e puta um desenho dentro de uma mesa digitalizadora, colocava ali, descritivamente, eu quero uma cadeira de veludo, art deco, e essa imagem de produto era gerada a partir desses inputs, que poderiam também ser de voz. Ou seja, a gente está falando de tecnologia de ponta na mão de crianças, na mão de designers, na mão de todas as pessoas. E aquilo começou a trazer outras ideias, é o que a gente teve de experimentação e mais a sensação que as pessoas tinham de eu sou capaz de fazer isso. Olha que lindo! Crianças criaram parques inteiros de diversão do Homem-Aranha. E a gente diz, como aproveitar? A gente fala muito aqui em criatividade, né? Como destravar a criatividade com a tecnologia e depois levá-la para consumo? É, eu acho que isso aqui é um pouco do que eu já comentei antes aqui da mentalidade protótipo. Então, eu acho isso dentro dos projetos muito legal, de antes de tu sair a desenvolver, sair a tentar entregar o estado da arte, trabalhar de uma forma mais simples, mais criativa e mais visual, que é o que a Tati falou, para depois, depois dessa primeira, vamos dizer assim, validação, muito mais simples, rápida e barata, tu seguir os passos do desenvolvimento do teu projeto. Então, acho que isso é fundamental. Isso aqui me parece claramente uma mentalidade protótipo, que é algo que eu sempre estimulo muito nos projetos. E com isso, a gente entendeu também, a gente fez um aprendizado. A gente depois foi para, não está aqui, mas a gente foi para Zero Grau, uma feira da indústria têxtil, que deu uma capacidade criativa de fazer estampas originais, de poder fazer assinaturas. Então, vamos falar, sim, dos riscos da tecnologia, mas o que tem de potencialidade aí que não é ruim, é muito bom? Agora é a hora da gente convidar. Vou deixar contigo. O projeto mais recente nosso, inclusive ele está ali no nosso espaço, ali no nosso collab, junto com a DB, é exatamente esse espaço de alto atendimento. Onde as pessoas podem, como eu já comentei, acessar os conteúdos do Sebrae, vamos dizer, 24 por 7 ali. E a gente vai sempre customizar, colocar informações atualizadas. A gente consegue segmentar, então, daqui a pouco, ter uma startup, ter um negócio tradicional, ter um consultor, como eu falei. Enfim, ter uma empresa de base tecnológica, a gente tem um alto atendimento para os empreendedores ou potenciais empreendedores buscarem conexão e oportunidades de desenvolvimento, de workshops, capacitações, oficinas, enfim, tudo que o Sebrae oferece, tu ter na palma da tua mão através desse alto atendimento. A ideia que tu tenha na palma da tua mão, vai ter essa solução também dentro do nosso hub na PUC, que é onde a gente está fazendo esse teste, e também vamos migrar isso também, a ideia que a gente passe isso também já junto para o caldeiro, ou seja, claro que a gente entende e a gente tem percebido que as pessoas, elas não são muito intuitivas ainda no alto atendimento, elas precisam ainda, por isso que a gente tem pessoas tanto no caldeira como vamos colocar pessoas na PUC para conseguir orientar. Mas é um trabalho, é um passo que a gente vai conquistar e a ideia é que, cara, vai chegar o momento que eu tenho uma filha de 13 e um guri de 8, provavelmente eles vão ser muito mais intuitivos e vão usar muito mais essas ferramentas de alto atendimento, fazer um self-service de soluções do Sebrae do que eu que tenho 45 lá e ainda, de repente, preciso ter alguém me ajudando, me orientando. Mas é um passo que a gente está trabalhando, é uma coisa que a gente está testando e validando e construindo. Ali tem no espaço se quiserem testar e acessar, é um negócio bacana e a gente acredita muito nesse modelo que para o Sebrae é extremamente inovador, extremamente disruptivo. A gente ainda não tem algo estruturado em relação a alto atendimento. Temos o atendimento, sim, muito forte, mas o alto atendimento self-service de produtos Sebrae é algo que a gente está construindo junto com a DB e a gente tem uma expectativa de um resultado muito grande em relação a isso. É isso, né, Tati? E aí a minha questão aqui que é assim, tá, mas e como, voltando lá para o que a gente está falando, como o profissional de TI vai para negócios tradicionais? A máxima, mantenha estupidamente simples, faça, aprenda, itere, iterativa e incremental para que a jornada seja construída por quem usa, né? Aqui a gente falou de conceitos, olha quantos conceitos, automação, blockchain, IA, IA, inteligência artificial, dados, mas tudo estupidamente simples, porque a gente não precisa chamar disso, a gente pode chamar do que a pessoa quiser se isso for distanciar as pessoas do uso. Então, a gente vai construir soluções, vai ouvir pessoas e ouvir negócios para poder, então, propor soluções. Tem muito pouco sentido a tecnologia como fim, né? Então, a tecnologia como meio, e o mundo está em rede. Uma instituição que está acostumada a ouvir e atender negócios e a capacidade técnica são um casamento perfeito. A gente ainda não encontrou a batida de fazer juntos e nem dessa simplicidade, mas estamos caminhando para isso. E para quem não tiver, aí vale para o negócio e para a TI. O lobo chegou agora, não tem mais, desculpa, vai acontecer. É isso. Tem mais alguma lâmina? Ah, não. Esse aqui. Ah, isso. A gente deixou uma coisa importante quase que passar. Esse aqui, o que a gente afiou? A gente também fez o processo, foi pela tecnologia. Depois de um ano inteiro de tecnologia, a gente viu que a gente precisava letrar, ensinar sobre pensar tecnologia para qualquer pessoa. E aí, a gente construiu em parceria o Sebra e Gol, que é justamente isso. Já entendemos, entendemos bastante e precisamos agora ouvir. É um dia de diversividade para pessoas construírem seu raciocínio digital. Pessoas ali, a fábrica de calcinha, a padaria, o varejo, o atendimento. Vamos preparar, então, essas pessoas e aí a gente pode, a partir da observação, construir uma metodologia para esse letramento e aí teremos novos passos em seguida que é entregada definitivamente o escopo na mão dessas pessoas. É, eu acho que é isso. O Sebra e Gol, na realidade, ele é o fim da apresentação, a gente voltando lá para o início, que é bem isso de fazer o letramento digital que a Tati comentou trazendo para, não é só negócios tradicionais, mas principalmente negócios tradicionais onde tem volume, mas a gente também percebe que mesmo empresas e a gente trabalha, eu falei que eu trabalho na área de inovação com projetos multissetoriais, eu acredito, por exemplo, algum projeto de agronegócio, algum projeto de nanotecnologia, biotecnologia, projetos da indústria, por exemplo, metal mecânica, eles também me parece que muitos falham em não ter um conhecimento muito, também esse letramento digital. Negócios tradicionais parece que está mais escancarado, parece ser mais visível, mas também empresas, mesmo trabalhando com tecnologia, precisam conhecer mais isso e entender quanto isso ainda pode ajudar a catapultar os negócios deles ainda mais. Então, eu acho que a nossa missão aqui, o Sebra e Gol, é muito legal por isso, que isso é uma oficina, dá para se dizer um workshop, então é algo mais, vamos dizer assim, de sala de aula, mesmo assim, para fazer essa catequização, que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário, de catequizar e mostrar a importância que tem em relação a essa tecnologia, tecnologias que a gente já comentou com vocês, que está muito mais próximo e muito mais fácil e vamos dizer assim, até mais barato, mais acessível para todas as empresas, tá bem? Acho que é isso, não sei, levantou a placa ali, de quanto tempo? Levantou, já estamos acabando, então assim, se alguém tiver alguma pergunta, alguém toma pergunta? Não toma pergunta? Se não tiver pergunta, toma pergunta? Qual o tipo de tecnologia que foi usado naqueles exemplos ali das empresas que criam móveis? Por exemplo, ali era só um esboço de uma cadeira bem disforme e foi gerado, mas eu quero saber como ela foi desenhada, a partir de qual foi o mouse, foi touchscreen, foi uma caneta? A gente botou o Esteban de Fugio e o GPT-chat naquela solução e aí a criação ela ficou, a gente colocou mouse e teclado, porque o input é a composição de imagem e texto e botou também uma mesa digitalizadora e o que a gente aprendeu? As crianças conseguem usar melhor a mesa digitalizadora. Os adultos preferem usar o mouse para poder criar e a gente fez bem acessível para que pudesse, podia ser uma tela touch, uma tela espelhada, mas isso mostrou para a gente bem esse gap, sabe? Uma geração já está pronta, a outra está em transição, a gente não pode achar que não vai mais acontecer, porque os filhos do Gustavo, a minha filha, que tem seis anos, eles já estão preparados, eles já nasceram preparados e a gente precisa, vocês viram que a gente fez um ciclo, a gente fez tudo que a gente disse de fazer até que primeiro para aprender que a gente tinha que voltar. Acho que é muito sobre a humildade de entender que a gente precisa desaprender para voltar a aprender e a gente vai fazer isso porque a gente tem que se manter enquanto as gerações trocam, só que na nossa vez está trocando mais rápido. É isso? Dois minutos, Gustavo, dá uma dica. Vou me despedir aqui, a dica na realidade é procurar o Sebrae, ficar atento a tudo isso que a gente conectou e mostrou para vocês, então acho que teve alguns insights interessantes. Podem conectar o site do Sebrae, é sebrae.rs.com.br. Tem o nosso braço de inovação que é onde eu me envolvo diretamente, que podem acessar o Instagram do Sebrae X, Sebrae X. A gente está sempre à disposição, acredito que o Sebrae pode ajudar bastante até fazer essa conexão entre os empreendedores de TI e os pequenos negócios. A gente está com alguns projetos pensados, principalmente com a PUC na área de varejo. Então conectem na gente, saibam das oportunidades, possibilidades que a gente tem, a gente está sempre à disposição para ajudar vocês. E, cara, conectem, enfim, sejam curiosos, sejam interessados. O fato de vocês estarem em um evento de tecnologia como o TDC já é algo positivo, mas tem outros eventos, tem outras oportunidades de conectar com tecnologias e negócios. E fiquem atentos sempre a isso, que é sempre muito válido esse tipo de iniciativa, como está sendo feito aqui no TDC. Obrigado. É isso, estão me despedindo. Eu sou a Tati X, a TX. Então, quebra a bolha, gente. Fica com a gente. Vamos sair da bolha. Vamos ouvir, vamos sair das coisas, vamos falar com pessoas e entender pessoas. Obrigada. 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 Obrigada.